A obrigação do Governo do Canadá de financiar a longo prazo o Sistema Nacional de Cuidados Infantis está prestes a tornar-se lei. O projeto de lei visa consagrar o sistema na lei, dificultando o financiamento por parte de futuros governos. O governo do Primeiro-Ministro Justin Trudeau anunciou a criação do Sistema Nacional de Cuidados Infantis em 2021 e fechou acordos com todas as províncias e territórios para fornecer creches por uma média de 10 dólares por dia. Até 2026, as províncias e os territórios reduziram as tarifas das creches públicas e sem fins lucrativos em pelo menos uma média de 50%. A Câmara dos Comuns aprovou as alterações do Senado ao projeto de lei que protege os serviços para as minorias de língua oficial. A decisão foi tomada na quinta-feira, 29 de fevereiro, quando a Câmara dos Comuns suspendeu a sessão mais cedo para reconhecer a morte do antigo Primeiro-Ministro Brian Mulbruni.